Estou aqui na Musical Sandro, olha que loja ampla pra atender você, tá? Aqui você vai encontrar instrumentos musicais, áudio profissional, sonorização pra igreja, tudo pro seu dia a dia, bacana, né? Musical Sandro, rua Coronel Espínola, número 3174, aqui no centro de Rio Preto. Anota esse telefone aí, 1732222260, Musical Sandro. Música